É dobrado feito tapioca, quarta, dia 12, na Boate da Caixa, Zé Lezinho e Amazã. Você vai bolar de rir com as piadas do Zé Lezinho e com os calços do Poeta Amazã. Os dois cabras da peste, dia 12, quarta, na Boate da Caixa, mesas à venda, na Furta Cor, no Mag Shopping. Informações, 8853-7777. Apoio, Amazém Paraíba.